E aí gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser o primeiro Arrume-se Comigo aqui do canal Vou fazer essa maquiagem super simples, super fácil pra vocês Que eu uso muito pra gravar vídeos, uso pro dia a dia, pra ir pro trabalho O vídeo vai ser até quase sem edição Pra vocês verem que a maquiagem é super rapidinha mesmo Espero muito que vocês gostem desse formato aí também Um pouco diferente do que eu faço tradicionalmente nos vídeos Então deixa aí nos comentários pra mim se vocês gostarem Vamos lá então fazer essa maquiagem Vou começar então usando esse primer aqui da Intense, do Boticário Eu gosto sempre de aplicar no centro do rosto e depois ir espalhando de dentro pra fora Esse primer aqui tem uma texturazinha veludada Ajuda a manter a maquiagem intacta por mais tempo Então é sempre legal usar A base que eu vou usar é essa da Pausa para Feminices, da Bruna Tavares A minha cor é a 03 Eu pego só um pouquinho de base e vou espalhar com a esponjinha úmida Essa base é de alto rendimento, então você tem que usar bem pouquinho mesmo Vou espalhar normal ali, como a gente sempre faz Por todas as regiões do rosto, todos os cantinhos, a esponja ajuda bastante nisso né Essa base ela é bem mate assim, então você nem precisa usar muito pó depois Se você não quiser nem precisa usar pó Eu gosto de usar pra manter a maquiagem por mais tempo né Porque é uma maquiagem pro dia inteiro aí Já que você pode usar pra ir trabalhar, pro dia a dia e tudo Então vamos espalhando aí magnificamente Deixando a pele toda uniforme e bonitinha pra receber o resto da maquiagem Descendo até o pescoço também Pra não ficar aquela marca feia de transição Então vamos seguindo, vamos seguindo Não sei se eu já falei aí antes, mas se eu não falei Novamente minha cor é a 03 dessa base Gosto muito, muito dela, super recomendo Ela tá aí entre as bases mais baratinhas E como ela é de alto rendimento, ela vai durar bastante Então super recomendo vocês investirem numa base como essa As coisas da linha da Bruna Tavares são maravilhosas E de base é isso Vou deixar a pele de lado, vou partir pros olhos Vou usar esse duozinho de sombras da Avon Que vocês sabem que eu amo Vou usar essa sombra marronzinha fria Pra espalhar aqui no meu câncer Vou fazer uma marcaçãozinha Tô usando um pincel fofinho de esfumar Só espalhando ali Vai e vem, vai e vem Bem tranquilo Vocês vão ver que é super, super fácil de fazer essa maquiagem Qualquer um consegue Bem pra iniciantes mesmo Não tem erro Sem muita técnica Super, super tranquilo Vamos lá, esfumando Vai e vem, vai e vem, vai e vem Agora eu vou pegar outra sombra Que é um pouquinho cintilante, né? Marronzinha também Com esse pincelzinho de aplicar sombra Vou espalhar toda a minha pálpebra ali Só pra dar um brilhinho Completar essa marcação do côncavo Bem tranquilo também Agora eu vou usar esse lápis preto da Vult Esse aí é bem pretinho Vou usar pra marcar a minha linha d'água Mas esse passo é completamente opcional Se você não gosta muito de usar lápis preto na linha d'água Ou tiver com mais pressa ainda Pode pular esse passo E se você quiser dar uma incrementada na maquiagem Você também pode fazer um delineado Antes de fazer essa marcação na linha d'água Mas hoje eu não estava muito afim de delineado Então pulei Vou só marcar ali minha linha d'água Mesmo com esse lápis preto Agora eu vou voltar naquela sombra marrom Que eu usei pra marcar o côncavo E com o pincel chanfrado Eu vou completar a marcação que eu fiz na minha linha d'água Pra dar uma abertura maior ao olho, né? Dar uma ideia de olho maior Mais marcado, mais bonito Ou mais naturalidade Então vou passar aqui nos dois olhos Na parte de baixo, na raiz dos meus cílios A máscara de cílios que eu vou usar Essa é de ultra volume da Revlon Vou passar aqui uma camada generosa Nos cílios superiores Um de cada lado Essa é a parte mais capiciosa A parte um pouco mais difícil da maquiagem Pode ser que você dê uma erradinha Dê uma porradinha Super normal Provavelmente vai acontecer comigo Na qualquer momento Mas tudo bem A gente conserta depois Isso não é problema Poderia ter pulado esse passo, né? Não precisa você ficar me vendo aí Passando essa máscara de cílios Mas como eu queria deixar a maquiagem Praticamente em tempo real Pra vocês verem como ela é super rapidinha Deixei aí Então vamos passando máscara pra cílios Vamos passando Porque isso que dá aquela cara de maquiagem de boneca Aquela cara de tô arrumada Apesar da maquiagem ser super fácil Super importante passar nos cílios inferiores também É difícil Eu sei Eu também não tenho muita prática Mas é importante Pra ficar com aquela cara de rica Então Vamos passando Depois vou passar outra camada Nos cílios superiores Pra ficar bem cheinho Bem preenchido Bem volumoso Bem com cara de boneca Então Tome rímel Tome rímel Vamos lá Agora Como eu dei uma cagadinha Eu falei Super normal A gente vai limpar ali Com cotonetezinho Esses cotonetes que eu tenho São pontiagudos Bem pra consertar maquiagem mesmo Mas poderia ser Qualquer cotonete Agora eu vou voltar pra pele Vou usar esse corretivo da linha da Bruna Tavares Que é o meu preferido da vida A minha cor é a BT30 Vou espalhar dessa forma triangular Um triângulo invertido Embaixo dos olhos Pra fazer a correção das olheiras E iluminar o centro do rosto Também passo ali no nariz No queixo Na testa Pra dar uma iluminada Nas regiões que eu quero Vou usar essa esponjinha Também úmida Pra poder espalhar esse corretivo Que eu depositei Pra ficar tudo bem uniformezinho Tudo bem iluminado Tudo bem bonito Pra uma pele mara Vamos lá Dando bastantes batidinhas Sem preguiça A esponjinha úmida É ótima pra fazer essa parte Porque ela deixa a pele Bem uniforme Bem bonita As vezes eu pego um pouquinho Nos cílios inferiores Aí dou uma limpadinha É um pouco difícil mesmo Fazer o olho primeiro Mas eu ainda prefiro Vamos lá Espalhando na testa Pra uniformizar Tudinho de novo Agora eu vou aplicar o pó Vou usar esse aí Da Make B Da linha Color Adapt Que o meu já está quase acabando Porque eu uso bastante Vou aplicar com a esponjinha Que vem no pó mesmo Eu gosto de aplicar Nessas regiões Que eu passei o corretivo Com a esponjinha Pra ficar bem mais concentrado Porque nessas regiões É onde costuma sair A maquiagem primeiro Então o pó dá uma segurada E no resto do rosto Eu aplico com um pincel Bem fofinho Só pra dar uma finalizada Na base Fazer ela durar mais tempo Como essa maquiagem É pra ser super fácil E prática Eu vou usar essa paletinha Pro rosto da Maybelline Porque ela já tem contorno Blush e iluminador Vou usar esse pincel Chanfrado mais fino Pra fazer o contorno A gente faz aquele biquinho Pra ver aonde É a área do contorno E vai aplicando De um lado E do outro É lógico Então vamos levando Do meio da bochecha Até a orelha Vou aplicar também Ali na parte inferior Do rosto Pra dar uma disfarçada Na papada Um pouquinho Na testa também Pra dar uma marcação Pra dar o contorno Da testa Vou pegar esse pincel Fofão Que eu usei Pra aplicar o pó Pra dar uma espalhada Nesse contorno Pra ele não ficar marcado Agora eu vou vir Com outro pincel Chanfrado um pouco maior E pegar o blush E aplicar ali Nas maçãs do rosto Subindo ele Pra cima do contorno Também Eu dou uma assopradinha Pra não correr o risco De ficar muito marcado Esse blush A gente não quer Ficar com cara De quem tomou Uma chinelada Então vamos espalhar bem Vou voltar com o pincel Do pó de novo Pra espalhar esse blush Pra nada ficar marcado Agora eu vou vir Com o pincel De iluminador Pegar o iluminador E aplicar ali Nas têmporas Acima do osso Da maçã E subindo ali Ao lado dos olhos Vou aplicar no nariz Também Vou dar uma marcadinha No nariz Na pontinha dele E em cima No arco do cupido Como essa maquiagem É prática E eu tenho preguiça De fazer marcação Da sobrancelha Eu pego um cotonete Com uma água micelar E aí vou dar uma limpada Só pra tirar qualquer resto De base De pó Que tenha ficado Na sobrancelha Agora eu vou usar Um lip balm Pra dar uma hidratada Nos meus lábios Porque eu vou usar Um batom mate Por cima E eu quero que os meus lábios Fiquem hidratados O dia inteiro Então eu dou essa preparação Antes de aplicar o batom O batom que eu vou usar É esse matte stick Da Vult Mas é lógico Que você poderia usar Qualquer batom Que você quisesse Eu gosto bastante dele Porque por ele ser um stick Em formato de lápis Você já consegue fazer O delineado Da sua boca Sem ter que usar um lápis E depois preencher Com o batom Então pro dia a dia É super prático Super fácil Eu não me lembro O número da cor desse batom Nesse momento Mas essa informação E todas as informações Sobre os outros produtos Que eu usei nessa maquiagem Vão estar nos box De descrição Pra vocês Tá gente Pessoal Então era essa maquiagem Que eu tinha pra trazer Pra vocês Super rápida Nem menos de 10 minutos Super fácil de fazer Mas que fica super linda Dá pra usar Em todas as ocasiões Variando a cor da sombra Variando a cor do batom Enfim Espero muito Que vocês tenham gostado Desse formato de vídeo Deixa aí nos comentários Pra mim Se vocês gostaram Se vocês querem Mais vídeos De Arrume-se Comigo Deixem muitos joinhas Aí por favor E até a próxima E até a próxima